O mês de Março começa com uma particularidade. É que este é um mês em que nós vamos poder ver duas Luas Novas. A primeira foi no dia 1, a última será no dia 30. Durante a maior parte do mês, o céu começa com um planeta visível. Logo ao anoitecer, o planeta Júpiter será aquela espécie de estrela muito brilhante que vemos quase por cima das nossas cabeças, muito mais brilhante do que qualquer outra que se poderá ver a essa hora. Durante o mês, tanto os planetas Marte como o planeta Saturno vão estar numa autêntica corrida para se tornarem visíveis logo ao anoitecer. O primeiro, Marte, será uma estrela alaranjada que vemos por volta das 10 da noite no início do mês, mas lá para o fim do mês já se vê pouco depois do pôr do Sol. Já Saturno começa o mês a aparecer por volta da meia-noite, mas lá para o fim já se vê por volta das 10 e meia. Durante a madrugada ainda vemos mais dois planetas nascer no céu, por volta das 4 e meia aparece o planeta Vênus. Vênus é ainda mais brilhante do que Júpiter, por isso se Júpiter no céu vos parecer uma superestrela, Vênus vai vos parecer uma autêntica hiperestrela. Finalmente, já próximo do amanhecer, vemos ainda o planeta Mercúrio. Só que Mercúrio não é muito fácil de ver. Primeiro porque ele nunca se afasta muito do Sol no céu e além disso ele tem o brilho de uma estrela média, portanto não é fácil de identificar. Finalmente, este mês é ainda o mês do equinócio de primavera. No dia 20 vai ser o dia do ano em que a duração da noite e do dia vai ser exatamente igual. É também o dia em que o Sol nasce exatamente a este e se põe exatamente a oeste. Por fim, no dia 30 e por causa da chegada da primavera, temos ainda a mudança da hora. Por isso, não se esqueçam, na madrugada do dia 30 convém adiantar os relógios uma hora.